Música Olá pessoal, vocês saberiam me dizer o que é uma ação de dano infecto? Será que alguém na rua conseguiu adivinhar o que é? Pelo risco causado, aquele tribunal julgou procedente ação de dano infecto. Infecto. Eita, eu ia pular essa daí. Dano é infecto, né? Então, infecto, tá vindo de infectologia, dessa coisa toda. A pessoa se sentir mais ofendida com o que aconteceu com ela. Seria um dano causado por uma infecção? É, que não tenha mais como, assim, um dano seria irreparável, o meu chute seria esse. Dano causado pelo, o cara que foi julgado no momento aqui do tribunal. Uma causa perdida, um, não sei, não sei. Uma coisa relacionada a, é, danoso. Gente, foi o juiz João Afonso Pordeus, da comarca de Ceará Mirim, que fica na área metropolitana de Natal, quem me explicou o que é esse juro de que isso. Ele me disse que o proprietário de um imóvel pode mover uma ação de dano infecto quando percebe que uma obra vizinha causou, está causando, ou então ainda pode causar algum dano ou prejuízo ao seu bem. Por exemplo, vizinho a minha casa está sendo erguido um prédio com muitos andares, e a fundação desse prédio, por ser muito profunda, está causando danos à estrutura da minha casa. Nesse caso, eu posso entrar na justiça com uma ação de dano infecto para impedir que aquela construção continue ou que repare os danos causados. Ok, pessoal? A gente se encontra de novo no próximo Juridiquês. Tchau! Tchau!